Fala galera, Rina Pará aqui e nesse vídeo eu vou passar para vocês uma frase que está em semicurcheia, 4 notas por tempo. É uma frase de um compasso, onde eu coloco o chimbal, o bumbo e tal, uma frase linear, vamos dizer assim. É bem legal para treinar a coordenação entre pés e mãos, marcação de tempo, contagem e a sonoridade é bem bacana. Então, eu gosto de pensar por partes, dividir essa frase em três partes para a gente absorver melhor a sequência das peças. Então, a primeira parte seria essa aqui, chimbal, bumbo, bumbo, caixa, caixa, bumbo. Então, vamos colocar em um compasso de 4x4, deixar o resto em silêncio. Beleza? A segunda parte vem depois desse bumbo no i, no tempo 2, chimbal, chimbal, bumbo, bumbo. E então vai ficar um e é, a, dois e é, a, três e é, a, quatro e é. E o finalzinho da frase Que são três semicolcheiras na caixa Emenda com esse tempinho de virada aqui em semicolcheira Que é muito clichêzão Muita gente usa em vários estilos de música No rock, no pop E é muito legal, funciona muito bem Que é isso aqui Então, o fechamento da frase é assim Então, vou fazer ela inteira, bem devagar 1 ee, 2 ee, 3 ee 1 ee, 2 ee, 3 ee 1 ee, 2 ee, 3 ee 1 ee, 1 ee Então, vamos colocar o metrônomo Primeiro vamos no 80 Mas se você não conseguir fazer no 80 Faz mais lento E agora vamos no 100 E agora vamos no 100 E agora vamos no 100